Boa tarde, é 11 de novembro, as águias se reunindo. Esta é uma carta vinda do irmão Joseph Brana, do Tabernáculo Brana. Antes de entrarmos na carta, eu quero falar sobre o que ouvimos no domingo, a Era da Igreja de Éfeso, fita de 5 de dezembro de 1960. Na Era da Igreja de Éfeso, o irmão Brana pregou o sermão no Tabernáculo Brana. Portanto, há alguns pontos maravilhosos sobre os quais o irmão Brana falou, e eu te encorajo, se você não ouviu a fita, por favor, ouça a fita e entre no espírito do que Deus está fazendo hoje, no plano de Deus. É algo muito maravilhoso. O irmão Brana disse na página, no parágrafo 48, uma grande mulher se levantará nos Estados Unidos, bonita, porém cruel. No parágrafo 79, percebemos que as igrejas domésticas estão corretas, porque Deus prometeu estar no meio de onde estivessem dois ou três reunidos. No parágrafo 88, Jesus nos disse para nos alegrarmos e ficarmos muito felizes por sermos perseguidos. Louvado seja o Senhor. Ele disse que a maldição pronunciada sobre nós retorna ao perseguidor, porque as maldições trazem as bênçãos de Deus sobre nós. Porque Jesus disse, bem-aventurados são vocês, amém, quando vos perseguirem por causa do meu nome. Parágrafo 105, vocês julgaram os apóstolos e os acharam mentirosos? Ele disse para testarem os apóstolos ou os homens espirituais em nosso meio e se o que ele diz. Ele disse que Deus revelará coisas para as pessoas através de visões e sonhos. Ele disse que se o que ele disser acontecer, então ouçam-no. Nós não temos isso hoje. No ano passado, o irmão Joseph nos disse, Deus está me dizendo para colocar as pessoas em treinamento para que elas tenham igrejas de fitas nas casas. Em janeiro ou fevereiro, chegou o Covid-19 e as igrejas do mundo todo foram fechadas a nível mundial. Será que isso é apenas uma coincidência? Não, isso foi Deus avisando o seu povo e nos mostrando um caminho de escape. Agora, outra coisa que o irmão Brana fala é sobre os lobos de Paulo, os quais estavam estabelecendo um sacerdócio levítico, que era estranho à doutrina do Novo Testamento. Ele também disse que o Espírito Santo foi enviado para governar a igreja, não apenas para governar os pregadores, mas Deus queria governar toda a congregação, a nível mundial. Amém? Ele também disse que aprendemos quem era um verdadeiro profeta, que não somente o dom dele era perfeito, mas também que a palavra vem unicamente a este profeta, porque ele tem a interpretação divina desta palavra. você não pode aceitar somente uma parte dela, mas você tem que aceitar toda ela como sendo assim, diz o Senhor. Também aprendemos que o lugar do sétimo anjo mensageiro é atrás dos nossos púlpitos em todos os cultos, senão, Deus retirará a luz dele de vocês. Portanto, caminhemos na luz, assim como ele está na luz. Muito bem. Agora, leiamos a carta. Louvado seja o Senhor. Queridos e amados do Pai, Isto não soa simplesmente lindo e faz teu coração pular de alegria? Como amamos ouvir as cartas dele de amor, falando conosco dia após dia, quando ele nos diz que somos o amor da vida dele? Ele nos fala seus próprios pensamentos e segredos que ele havia reservado para si mesmo através dos tempos. Assim como o marido fala para a esposa sobre o amor que tem em seu coração por ela e somente por ela, assim também o Pai fala de seu grande amor por cada um de nós e somente por nós. Ele está muito feliz por finalmente ter a sua noiva pela qual ele ansiou e a guardou. É para ela que ele pode contar e revelar todas as coisas que guardou no coração. como ele esperou que ela, a sua perfeita noiva, viesse e ela não se comprometerá em uma palavra sequer. Ela crerá e se apegará a cada palavra que ele diz para ela. Ela não precisa de ninguém para interpretar suas cartas de amor para ela, pois isso não precisa de interpretação. Ela não está nem um pouco interessada, pois é o próprio marido dela falando de coração diretamente com ela em cada carta. Quando os lobos vieram e tentaram dar uma interpretação diferente, ela fica com suas cartas originais da maneira como foram faladas a ela. O irmão Brana diz, bem, eles dizem, bem, eu vou lhe dizer, irmão Brana, você não tem interpretação correta. A Bíblia diz que profecia não é de particular interpretação. Por quê? Por que não é de particular interpretação? Por quê? A palavra do Senhor veio aos profetas. Ela é interpretada pelo profeta. Não pode ser de interpretação particular. Os profetas já a interpretam para você. Aí está, escrito bem ali. É assim que deve ser. Fita de 1º de Abril de 62, Sabedoria versus Fé. É assim que deve ser para ela. O profeta dela fala e interpreta cada carta para ela. Ela está completamente satisfeita e descansada. Ao cair de joelhos esta noite, abramos o nosso coração para o nosso marido e digamos a ele o quanto amamos por cada palavra que ele nos fala em cada uma de suas cartas de amor. Como estamos descansando em cada palavra, em cada promessa que ele nos fez. Diga-lhe o quanto somos felizes, tão gratos e abençoados por sermos sua noiva. Estamos nos preparando enquanto ouvimos e cremos em cada palavra que ele nos fala. Irmão Joseph Brana. Isto conclui a carta do dia 11 de novembro de 2020. Que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Shalom.